Nathanael, fiz uma lista, você precisa ir na feira agora, urgente. Gente, urgente por quê? Eu sou doida, eu tô aqui sentada. Por quê, amor? Eu esqueci que hoje é dia dos namorados, tem que fazer um jantar romântico pra gente. Sim, e... Sim, e que o que eu preciso não tem aqui em casa. Porque é tudo que eu preciso, Tommy. Ah, você foi feira ontem? Tudo que eu preciso é afrodesia com o meu amor. Eu preciso de morango, preciso de amedroim, preciso de ovo de codorna. Por quê, Nathanael? Pra ver se acontece alguma coisa aqui nessa casa, alguma coisa diferente, alguma coisa nessa cama. Como assim diferente? Porque faz mais de um mês, meu filho, caso a gente não faz nada. Olha, Nathanael, você não tá dando, não. Vou falar pra tu bem realista, não tá dando, Nathanael. Não tá dando. Passe na farmácia, compre um azulzinho, tá certo? Pra me botar na comida também, pra ver se ajuda. Porque se a gente não fizer nada a uso, a gente vai te separar. Se separar, amor, tu vai separar por causa disso. Porque já tem um mês, Nathanael. Não tem um mês, não, amor. Tem um mês. Tem mais de um mês, tem mais de um mês, Nathanael. Tem mais, tem mais de um pouquinho. Mas é porque eu fico cansado, né, amor? Cansado de quem, Nathanael? Do trabalho, meu amor. Nathanael, faz 15 dias que tu tá de férias aqui, Nathanael. Olha lá, Nathanael, se não acontecer, o que eu quero que aconteça hoje? A gente vai separar. Vá-se embora na feira?